Aqui pessoal, é uma Ionops tricolarioide, uma planta relativamente comum no Brasil. Essa planta aqui é uma goiabeira, são dois indivíduos, no auge da floração, muitas flores no cacho, cada um. E é uma planta muito difícil de cultivar, geralmente pelos excessos que se comete, por exemplo, por se tratar de micro-orquídeas, as pessoas imaginam, é um substrato que retém a água, mas as raízes são aéreas, não aguentam ficarem submersas, precisam respirar, não tem estrutura de respiro, ao contrário de ervas de solo, que elas precisam ter uma umidade constante no substrato. Essas aqui não, inclusive fazem fotossíntese por baixo dessa camada branca aqui, que é o velano, que serve como uma esponja, é verde, que faz fotossíntese também, então, são vários indicativos. E essa aqui, está há uns cinco meses aqui, assim, recebeu uma gota de água. É num récord, que eu acabo esquecendo, e também está meio longe das estruturas de irrigação. Aquela lá, eu já rego aquele, eu dei droga ali. E está de costa, né? Já estava aqui quando eu mudei, então, eu nem lembro dela, porque, boa parte, é porque não passou pela minha mão. Mas é interessante observar, a gente tira muita coisa daí. Ela tem uma folha suculenta, então, isso aí já, agora está meio desidratada, está meio buchinha, mas também, né, cinco meses. Isso aí, a gente já infere que ela está fazendo, sobreviver na curso do metabolismo, ácido das crassulaces, que é só abrir estômago à noite, para fazer trocas gasosas, mas isso não é o metabolismo de crescer, é o metabolismo de sobreviver. Ela brotou na época das chuvas, ali, no final do ano, no começo do ano, e esperou até a respectiva época de floração. Então, ela cresce no metabolismo C3, quando vem a chuva, se refresca, abre estômago de dia, tem uma fotossíntese melhor, mais eficiente em produzir, em fixar carbono. Mas, para sobreviver, ela aciona o MAC, metabolismo ácido escravórico, que é para ter essa economia de água. Tem alguns estudos falando que, desse modo, ela consegue até 75% de economia de água, algumas outras espécies de orquídeas medidas, estudadas, né. Então, é, provavelmente, algo nesse um aqui, que a gente observa. Então, são muitos artigos corroborando para isso, e, o que eu acho espantoso, é ver livros sobre orquídeas, para cultivadores, matérias em revistas, dizendo que tem que molhar à noite, sobre essa história de abrir estômago de noite. Não, é só para orquídea que está estressada. Não é para crescimento, não. No cultivo, não tem mais orquídea, praticamente, fazendo o que recebe irrigação, duas, três vezes por semana, todo dia, de repente, de quem estiver cultivando. Não tem orquídea praticando esse MAK, esse metabolismo de absorver a água de noite. Então, a orquídea cresce a mesma que o C3.